E aí galerinha, beleza? Cacique na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, hoje eu vou dar continuidade aqui a nossa série em busca de inscrito Vocês lembram que no episódio anterior, galera, eu convidei dois youtubers aqui pra vir morar aqui junto com o Cacique Um foi o Robin Hood e o outro foi o Beto Games, galera No momento ainda não tivemos nenhum contato de ambos Mas a gente vai ficar na espera porque a gente é persistente e nunca vai desistir dos nossos sonhos, beleza? E hoje eu vou estar convidando outro youtuber, galera Um youtuber que eu também considero pra caramba porque ele é um cara muito batalhador Passa horas e horas do seu tempo aí, galera, dedicando aos youtubers que estão começando Esse youtuber, galera, é nada mais que, nada menos que o Fera10, galera Isso mesmo que vocês estão ouvindo Bom galera, eu tenho o maior prazer de estar aqui convidando o Fera10 pra vir participar aqui da TV do Cacique Eu teria muita honra de tê-lo aqui participando aqui da tribo Lembrando que vou dar início agora definitivamente o meu Helmas, galera Vou investir aqui no canal e vou criar o meu Helmas e quero ver aqui o Fera10 junto com o Cacique E bom galera, pra estar aqui convidando o Fera10 Eu tenho o mesmo prazer de entregar aqui, galera, um espaço pro Fera10 Aqui onde ele vai construir a sua casa, beleza? Essa casa aqui, galera, esse espaço aqui vai ser do Fera10 Porque eu tenho esse espaço aqui, galera, que é de um brother que eu prometi pra ele Que quando eu desci nisso aqui, o meu serve, o meu Helmas aqui no Minecraft Ele teria essa casa aqui, antes ele tinha um canal chamado Dimenor7 Eu não sei ainda, galera, ele já me passou o seu novo canal, beleza? Eu conversei com ele aqui, galera, ele me passou o seu novo nome do canal E eu vou colocar aqui a plaquinha, como eu já tirei aqui a plaquinha do Dimenor7, galera Eu vou colocar aqui a plaquinha dele com o seu novo canal E eu espero ter ele aqui também junto com o Fera10, o Robin Hood e o Beto Kims Bom Fera, essa daqui, galera, vai ser a sua casa Você pode fazer da forma que você quiser, beleza? Você vai ter todo esse espaço aqui pra você construir E aqui também vai ter novos esmeradores, muita gente vai morar aqui, Fera E eu espero que você aceite o meu convite de vir participar aqui do Cacique E bom Fera, eu vou colocar aqui a plaquinha na sua casa Vamos colocar aqui Só muito errei aqui Fera 10, beleza? Pronto Fera, essa aqui é o local onde vai ser a sua casa Ela está apenas começada, você pode fazer do jeito que você quiser E bom Fera, você pode achar um pouco pequena Mas você pode aqui fazer outros compartimentos Tanto pra cima e também pra baixo, beleza? Onde você pode fazer sua mineração E você faz do jeito que você quiser Bom Fera, essa é o seu local, da sua casa Espero que você aceite o meu convite E venha fazer parte aqui da tribo do Cacique, beleza? Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixa o teu like Que é muito importante Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Fui Fats Fala 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 Fala